O Ciruspar, Consórcio Intermunicipal de Saúde, que administra o SAMU Sudoeste, abre inscrições para processo seletivo simplificado, que vai contratar 23 profissionais para cargos de nível médio, técnico e superior. Ao todo, são 23 vagas que a gente tem para a contratação imediata, mais cadastro de reserva para todos os cargos. E com relação ao tempo de duração desse processo? Então, o PSS tem validade de um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano. Franciele explica que há vagas para as 14 bases do SAMU na região. Não são todos os cargos, então a gente tem desde serviços gerais até médico regulador aqui para a central de Pato Branco. Eu vejo que a importância desses profissionais, de a gente conseguir cobrir essas vagas que estão em aberto, é para a gente conseguir garantir a continuidade do serviço. Porque no ano passado, em outubro, encerrou a validade do nosso concurso, então a gente não conseguia mais contratar ninguém. Com o PSS, conforme vai abrindo vagas ou o pessoal vai saindo, a gente consegue chamar esses profissionais para cobrir e garantir que sempre vai ter alguém disponível para atender a população. Os interessados podem acessar o edital e fazer a sua inscrição pelo site ciruspar.pr.gov.br barra processo traço seletivo. As inscrições são exclusivamente pela modalidade online. As pessoas podem entrar no nosso site, na aba de editais, processo seletivo, elas vão ter acesso ao edital onde tem todas as informações. Lá tem um formulário onde a pessoa vai preenchendo o que já é a ficha de inscrição. Então, junto com a ficha de inscrição, a pessoa preenche todos os dados que ela tem, anexa os comprovantes de formação, tudo aquilo que vai contabilizando pontos, cursos na área, principalmente experiência na área, contabiliza bastante. E aí eles enviam esse formulário para nós até o prazo do dia 7 de abril. E não tem custo de inscrição? Como ele é um PSS, não tem nenhum custo de participação de inscrição. O pessoal pode se inscrever. O importante é ressaltar que caso haja mais de uma inscrição para a mesma pessoa, a gente considera apenas a segunda resposta, ou a última, se a pessoa fizer mais de duas. Então, a gente entende que na primeira ou na segunda houve algum equívoco, a pessoa mandou de novo, a gente considera apenas a última. As inscrições encerram no dia 7 de abril. O PSS é válido por um ano, podendo ser prorrogado para mais um. A convocação dos aprovados será realizada no mês de maio.